Pessoal, ontem as advogadas de Ademar e Cleusimar Cardoso, irmão e mãe de Didia Cardoso, convocaram a imprensa para falar a respeito da investigação policial e do inquérito que está sendo presidido pelo primeiro distrito integrado de polícia. Lucas Mota acompanhou e os detalhes a gente traz aqui na tela. As advogadas Nausila Campos e Lidiane Roque representaram os colegas, no caso, durante a coletiva, realizada em frente a uma das unidades do Salão Belefeme, administrado pela família Cardoso. Elas foram categóricas ao afirmar que não há seita alguma envolvendo os familiares, muito menos que eles obrigavam clientes ou funcionários da rede de salões a usarem a droga ketamina. Não existia seita, não existia envolver funcionários, não existia rituais satânicos que envolvam animais, sacrificos, não existia nada disso. Elas afirmaram que a família é dependente química e que a prisão salvou a vida de Ademar e Cleusimar. E apontaram que o real criminoso é o fornecedor da droga anestésica usada para adopar animais de grande porte. Cadê o dono dessa clínica veterinária que não foi preso até agora? E a resposta é fácil. A resposta é fácil porque não vende. É mais fácil falar de Jesus, Maria, Maria Madalena, do que simplesmente mandar prender o dono da clínica veterinária, que de fato fornecia esses medicamentos perigosíssimos que só podem ser vendidos por receita. A pessoa viciada, o dependente químico, ele faz de tudo. Ele dá a vida para conseguir alcançar a droga. E o traficante, o traficante, ele não é dependente químico, gente. O traficante, ele é um comerciante que precisa lucrar. Sobre o inquérito, ainda em estágio preliminar, elas também destacaram que alguns depoimentos colhidos são questionáveis. Em especial, o de uma familiar da Didia. Ela prestou depoimento depois que ela teve acesso ao depoimento dela. Lá no depoimento diz que ela falou sobre a seita. Ela diz, Jane, em nenhum momento eu falei sobre a seita. Eu nem sei de seita. E ela vai voltar lá terça-feira, na delegacia, no primeiro DIP, acompanhado de um advogado, para refazer o depoimento. Dilemar Cardoso da Silva, a Didia, 32 anos, empresária de uma conhecida rede de salões de beleza e ex-inhazinha do Boi Bumbá Garantido. Ela foi encontrada morta na última terça-feira, dia 28 de maio, nessa casa, onde morava com a mãe e o irmão, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um dia depois, diversas especulações surgiram sobre a causa da morte ser uma possível overdose pela droga ketamina. O resultado preliminar da necropsia indica depressão respiratória e cardíaca de origem no sistema nervoso central, como a causa da morte. O uso de droga não foi descartado e um exame toxicológico vai determinar com precisão o que matou Didia. Não trabalhamos ainda com a hipótese de homicídio. Nós sabemos das circunstâncias peculiares que estão envoltas à morte da Didia, mas para que eu possa dizer que houve uma morte violenta e que houve um homicídio para fim do que prediz o Código Penal, eu preciso de elementos de autoria. É o que nós estamos levantando. No dia 30 de maio, a mãe, o irmão e duas funcionárias do salão, Verônica da Costa Seixas e Claudiele Santos da Silva, foram presas pela Polícia Civil na Operação Mandrágora, que investiga o uso da droga em uma suposta seita criada pela família Cardoso, a pai, mãe e vida. Uma seita que teria sido criada por essa família e que essa seita administrava uma rede de salões de beleza e induzia os seus funcionários e pessoas da sua proximidade a consumir e a se injetar com esse tipo de produto que é a ketamina. O delegado Cícero Túlio, responsável pelas investigações sobre o uso da droga, informou que a própria Didia era alvo da investigação, iniciada há pouco mais de um mês em Manaus. A polícia também já sabe qual é a clínica que fornecia a ketamina para os Cardoso. Não existia qualquer espécie de controle sobre os receituários em relação à venda desses materiais, haja vista que para vender esse tipo de material é necessário que haja retenção de receituários a fim de justificar fiscalização sobre a venda desse material. Isso tudo não tinha nessa clínica. Ademar Farias Cardoso Neto, Cleusimar Cardoso Rodrigues, Verônica da Costa Seixas e Claudiele Santos da Silva tiveram as prisões preventivas mantidas na sexta-feira. A quinta pessoa apontada no inquérito, Marlisson Vasconcelos Dantas, que estava foragido, se entregou no mesmo dia e também teve a prisão mantida no sábado. As investigações continuam. Vale ressaltar que, como se trata de um mandado de prisão expedido contra a sua pessoa, a autoridade judicial se limita apenas a verificar a legalidade da execução desse mandado, não cabendo, neste momento, fazer o requerimento da sua liberdade. Portanto, Marlisson foi encaminhada à unidade prisional e lá segue a disposição da justiça e da autoridade policial para os esclarecimentos necessários. Pessoal, as prisões fazem sentido porque dentro da investigação a gente tem uma pessoa morta, né? A Didia, uma jovem que, infelizmente, prematuramente, por conta, ao que tudo indica, do consumo exorbitante de drogas, acabou morrendo. O exame toxicológico deve apontar exatamente qual foi a substância ingerida pela Didia que causou a morte dela. O que diz respeito à seita, e eu venho acompanhando isso desde a semana passada, eu não estava com vocês aqui numa locidade durante essa cobertura, mas acompanhei. Não existe seita. O que o delegado fala é de uma suposição. Ele supõe que teria, por conta da coleta ali de informações de pessoas que estavam ligadas aos familiares. Não existiu e nem vai existir. O que existia na prática era um delírio coletivo. Uma família dependente química, que em um delírio coletivo, por conta do uso de entorpecentes fortes, acabou falando isso e agindo dessa maneira. Mas não existe seita. O conceito de seita é outra coisa. Que a gente tenha uma família despedaçada pelo consumo de drogas. Uma família dependente química, que em delírio coletivo acreditava ter até superpoderes, devido ao consumo dessas drogas, que tinham um fornecedor, que a polícia já sabe quem é, e que deve ser o próximo alvo dessas investigações. A justiça entende pela prisão preventiva porque há uma pessoa morta. E enquanto isso não for esclarecido, as circunstâncias e as responsabilidades, as prisões deverão ser mantidas. É uma tragédia familiar. Aquilo que a gente sempre fala aqui e combate. uma tragédia familiar, infelizmente, causada com uma origem na dependência química, no uso de drogas. E aí, está a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente. Fica com a gente.